Música Nesta sexta-feira, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, anunciou a nomeação do general do Exército Brasileiro, Elias Rodrigues Martins Filho, como o comandante da Força da Missão de Estabilização da Organização das Nações Unidas na República Democrática do Congo, a Monusco. O general Elias será o comandante de cerca de 17 mil militares de diversos países, além de policiais, civis e agentes humanitários. Para o general, a Monusco talvez seja uma das mais complexas missões de paz lideradas pela ONU no momento. A missão do Congo hoje talvez seja a missão mais complexa das Nações Unidas. É uma missão que tem um efetivo de em torno de 17 mil militares, para falar apenas dos militares, tem um efetivo robusto de policiais e de civis e de agentes humanitários que a diferenciam da maioria das demais missões das operações de paz. A situação no Congo se torna mais complexa pela enormidade de facções, de grupos armados ilegais que atuam no país. Hoje, há estudos que apontam que há mais de 200 grupos armados no país disputando porções de terra, disputando minas, disputando riquezas que o país dispõe. Para comandar a missão, o general deixa a função de subchefe de organismos internacionais da chefia de assuntos estratégicos do Ministério da Defesa. A trajetória do general Elias com a ONU vem desde quando era major. Ele já atuou em missões em Angola, em Nova Iorque, e foi negociador para a realização da missão das Nações Unidas para a estabilização no Haiti. O general ressalta que sua e da Monusco legitima a atuação exemplar do Brasil e fala da importância da missão para o país. Eu entendo que isso significa prestígio para o Brasil, reconhecimento da qualidade do militar brasileiro, eu estou falando da qualidade técnica, mas não apenas ela, a qualidade de entender como nós estamos inseridos no ambiente político que nos envolve. Significa o reconhecimento do modus operandi do soldado brasileiro, que trata a população local como uma população carente, que merece ajuda e não como uma população que merece ser hostilizada.